2h56 da manhã do dia 10 de fevereiro. Repare, este homem que atravessa a rua tranquilamente. Ele está com uma mochila nas costas. Minutos depois, ele aparece andando para um lado e para o outro. Está procurando o próximo alvo. Segundo comerciantes da Avenida Bernardo Sayão, em Goiânia, este homem é um criminoso. Invade lojas durante a madrugada. Ele tentou entrar nessa daqui. Forçou a porta de aço, mas deu de cara com uma outra porta de vidro. E por conta disso, desistiu da ação. O Anivaldo é o proprietário dessa loja. E estava contando que esses casos têm acontecido com muita frequência. E que tem tirado o sono dos empresários, não, Anivaldo? Infelizmente, temos essas pessoas que venham para prejudicar os empresários e outras pessoas também. Mas, graças a Deus, só tentou abrir a porta, mas não chegou a entrar, devido à porta de vidro. E outras lojas também que ele abriu também. Os alarmes dispararam. Não conseguiu. E aí nós vamos agora até uma outra loja que fica na próxima esquina, para mostrar para você que, neste local, ele conseguiu sim entrar e chegou a furtar alguns objetos. Aqui, a ação do criminoso foi muito parecida com as outras duas lojas. Ele forçou a porta, só que, neste caso, conseguiu entrar no estabelecimento, por volta de duas, três horas da manhã. Os vizinhos perceberam a ação e avisaram vocês, né, Solange? Isso, exatamente. Comunicou o proprietário, né, que ao saber do ocorrido, veio verificar o que tinha acontecido. E isso viu que realmente tinha, né, roubado, mexido na loja e tudo. E teve que chamar um chaveiro para poder fechar a porta, que não tinha condição de deixar aberta. E o que ele levou? Ele levou três celulares, que constatava no caixa, mas o dinheiro que constava lá no caixa, que fica, que é o fundo de caixa. Além do prejuízo, fica agora o medo, né, dessa ação poder acontecer novamente. Com certeza, porque não foi só aqui. Eu creio que foi mais umas três lojas que ele arrombou, mas não conseguiu. Infelizmente, que o alarme falhou, né, e ele entrou. Já em Campinas, a ação contou com a participação de dois bandidos. Observe que um deles retira um projetor da prateleira e coloca dentro da mochila, com a ajuda do comparsa. Segundos depois, eles vão embora tranquilamente. O projetor estava justamente aqui, nesta posição. E a ação dos criminosos aconteceu nesta loja durante o dia. Luciano, o pessoal não percebeu, vocês acreditam, inclusive, que uma terceira pessoa estava distraindo os vendedores para que eles pudessem cometer o crime, né? Exatamente. O que nós percebemos nas imagens, né, foi que um dos nossos vendedores foi abordado por um possível cliente, quando os outros dois adentraram a loja. E já dentro da loja, né, percebendo a movimentação dos vendedores que estão trabalhando de forma reduzida, aproveitaram desse momento de distração do vendedor para retirar o projetor de dentro da vitrine e colocar na mochila do outro integrante da quadrilha, né, que estava só para receber e sair naturalmente. Prejuízo de quanto? Com esse projetor foi R$ 7 mil. Agora nós estamos apurando, né, outras imagens que provavelmente deva ter já acontecido mais vezes aqui na nossa loja. Vizinhos aqui da região têm contato também que sofreram a mesma situação nos estabelecimentos deles. Uma outra loja aqui perto também de instrumentos musicais teve um prejuízo grande? Também teve um prejuízo enorme. Na verdade, o dele foi até pior. O dele foi praticamente oito produtos tirados da vitrine, produtos caros, né, produtos de áudio profissional, instrumentos musicais. Um prejuízo aproximado de R$ 50 mil. E o policiamento aqui na região, como é? O policiamento aqui, ele sempre passa, né, é ostensível, ele passa na porta da loja, muitas das vezes liga a sirene, nós temos assim o telefone da viatura. Mas nesses últimos tempos, com pandemia, com essa redução da jornada de trabalho de alguns funcionários, a gente tem redobrado a atenção e os marginais têm aproveitado. O Eliazá, que está aqui ao meu lado, é gerente de uma outra loja de instrumentos musicais aqui em Campinas e teve um prejuízo grande também com a ação de bandidos, né? É verdade. Eles também fizeram uma visita lá pra nós e a gente fica incomodado, é com a agilidade deles. Eles entram calmo, né, olha e aproveita que a gente está atendendo e logo são dois. Um chega, pega, o outro depois vem com a sacola. Então, assim, nós temos que dar um basta nisso aí que está ficando muito chato. O seu prejuízo chegou a quanto? Uma vez só que eles adentraram na loja, chegou a 15 mil reais. Fora outras caixas, mesas, né, vamos colocar aí uns 25, 20, 25 mil reais. E a ação é igual, eles entram se passando por clientes, talvez um desfaça o vendedor, enquanto o outro age, pega, coloca na mochila e vai embora. E nas câmeras a gente sempre vê que eles escolhem as coisas que vão levar. Eles escolhem, eles têm esse tempo, né, que nós não temos de olhar, porque a gente acabou gastando com monitoramento, né, de câmeras. Tivemos que fazer um gasto a mais por causa disso. Mas eles, mas não estão intimidando eles, não estão intimidando. As câmeras não têm evitado os crimes? Tá difícil. Tá difícil.